Estou aqui junto com o Dudu desde os meus 19 anos, vamos fazer seis anos de parceria que vem rendendo muitos frutos para mim e para a equipe. Em julho de 2010, agora, a gente esteve lá em Lins para disputa dos Jogos Regionais. Eu fiz três provas. Eu ganhei a prova dos 100 metros, foi medalha de ouro, foi medalha de prata na prova de 200 metros. No revezamento 4 por 100, nossa equipe também foi medalha de ouro, mas por um pequeno problema ali numa parte das passagens de bastão, a gente acabou sendo desclassificado. Minha motivação é ver que eu sirvo de exemplo até para o pessoal mais novo que vem treinando aí, para o meu irmão que começou a treinar e hoje é meu parceiro de treino, é quem está sempre junto comigo nas competições, o treino é quem me puxa e eu puxo ele nos treinos, sabe? Que é hoje o meu maior adversário aqui na região, é ele. Então é isso que é legal, você saber que tem muita gente que iniciou aqui, está ajudando a equipe aqui, por conta de vir assistir o nosso treino devido aos nossos resultados. Eu fui vice-campeão estadual, no 75 metros categoria me pretendo participar das Olimpíadas de 2016 e eu estou treinando esse ano para chegar ao ano que vem, estar no meu auge, correr bem e conseguir meus objetivos também para o ano que vem. Eu gosto muito de fazer atletismo e principalmente revezamento, sabe? É uma das provas que eu gosto mais, porque não depende só de você, sabe? Tem mais outras pessoas que correm também e esse ano a gente está treinando porque a gente vai disputar no campeonato paulista o revezamento. Estou muito feliz porque é a primeira vez que está com uma turma bem forte, a gente está tentando treinar bastante para ter essa união, essa sintonia que a gente já tem. Está muito legal, espero que a gente ganhe e a gente vai lá para brigar por medalha. Para ser atleta tem que fazer uns sacrifícios, principalmente antes de competição, tem que dormir direito, tem que abrir mão de festa às vezes, tem que comer direito, tem que se alimentar, é o que dá energia. Falar um pouquinho do que é ser atleta, do que eu passo e o que a gente vai passar aqui. Está passando aqui? Pode começar? Para qualquer atleta eu acho que o principal, na verdade, a primeira coisa eu acho que é a força de vontade, porque treinamento, alimentação, descanso é simplesmente consequência do que a gente sabe que vai ser melhor para a gente. Mas a força de vontade eu acho que é a melhor coisa de tudo, assim, que a gente tem que ter para treinar, porque ficar o dia inteiro debaixo de sol, sei lá, passar às vezes, ter que passar para as vitórias, derrotas, eu acho que é simplesmente gostando daquilo que a gente faz. Ninguém faz nada sem gostar, eu acho. E aqui, aqui no São Carlos Clube, o bom é que aqui o pessoal é muito unido, as meninas, o revezamento tanto é que está dando muito certo, porque elas são amigas dentro e fora da pista. Eu acho que isso que é o principal também. O técnico, o Eduardo, ele não é só técnico, ele é também nosso amigo e isso também ajuda a gente, sei lá, a evoluir muito. E, sei lá, eu gosto muito daqui, gostei, estou gostando da experiência daqui e espero que para a gente venha muitas vitórias e muitas derrotas, porque com as derrotas a gente aprende muito e espero que a gente ganhe muitas e muitas medalhas aí. A quantidade de cálcio encontrada no leite é bastante significativa e não bastasse isso, sua disponibilidade é alta, comparado a outras fontes vegetais de cálcio, como feijões, por exemplo. Eu gosto de vir treinar por causa das amizades, principalmente, que são pessoas que eu não convivo só aqui na pista, mas também convivo na escola, desde pequenininha. E também eu gosto muito do esporte, eu adoro correr, adoro atletismo. Eu acho muito bom, assim, chega uma hora que você não consegue ficar sem, você tem que vir toda semana. Ah, eu fiquei muito feliz em participar do revezamento, que vai participar do Paulista, dia 9 de outubro. Também eu gosto bastante sobre a amizade, a união que tem entre as meninas que fazem o revezamento. Também no atletismo a gente conhece bastante gente, a gente tem objetivos, a gente se inspira também muitas vezes em atletas que participam na equipe, que você quer alcançar, quer ter os mesmos objetivos que eles. O leite é uma boa opção para repor água, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas. Em relação ao pessoal mais velho, na equipe adulta, eles treinam 4, 5 vezes por semana na pista e mesmo tanto na academia, 4, 5 vezes de treinamento na academia. A gente tenta programar os ciclos de treinamento para que o atleta não se sobrecarregue, para que a gente não provoque overtraining no atleta. Quando a gente fala de atletas, a gente tem que pensar que essas pessoas não têm uma vida social parecida com a de uma pessoa comum. Eles têm que respeitar alguns horários, eles têm que descansar mais do que a médica, porque eles treinam em uma intensidade muito alta, eles precisam de mais descanso, eles precisam se alimentar com mais frequência para que a recuperação entre um treino e outro seja completa. Em relação à alimentação, o ideal é que se tenha todas as refeições do dia programadas. O atleta tem que pensar em todos os nutrientes, proteínas, vitaminas, sais minerais, carboidratos, até gordura, em quantidade controlada, mas é importante também. E aí nós temos várias fontes de alimento, o leite é uma das fontes de alimento mais completas, ele tem uma boa quantidade de carboidrato, uma boa quantidade de proteína e algumas vitaminas e minerais. Então o leite, no caso, é um alimento que pode e é utilizado pelos atletas, é um alimento muito bom. O leite magro produz uma significativa melhora na reidratação após atividade física, em comparação a outras bebidas. Também depois de um belo treino, assim, bem esforçado, é sempre bom você tomar um iogurte, como um leite, que é bom para repor as energias, a alegria e tudo. Eu acho que a leite, assim, além de ser muito gostoso, você toma, se sente muito melhor. Assim, depois do treino você fica muito desgastado, fica com moleza, depois que você toma leite, principalmente, e a leite, que é muito gostosa, é o que eu mais gosto, particularmente, você fica muito mais animado para correr mais até, sabe, é muito bom. Nós temos muito a agradecer aos patrocinadores do atletismo, e a leite tem sido um dos patrocinadores mais fiéis, está com a gente desde o começo, nos apoia em praticamente todas as nossas atividades, tá. Então nós temos muito a agradecer à leite e dizer também que a leite é uma empresa que realmente a gente respeita pela qualidade dos produtos, tá. Não só por ela nos apoiar, mas a gente consome os produtos da leite porque realmente são produtos de qualidade que a gente confia muito. É uma empresa bastante sólida, bastante confiada. Para nós aqui da fazenda, da lete, a gente tem várias ações de responsabilidade social, ou seja, a gente patrocina equipes de diversos esportes, atletismo, jiu-jitsu, etc. E também temos várias ações do tipo ligadas ao fornecimento de alimentos para creches, algumas instituições de apoio social que existem nas cidades, principalmente aqui nas cidades em volta, como Descalvados, São Carlos. No caso específico do esporte, para nós é uma alegria poder contribuir, até porque o leite, nós acreditamos que o leite, os produtos lácteos em geral, são extremamente importantes para o desenvolvimento, para a saúde das pessoas em geral, fortalecimento dos ossos, cálcio, toda essa questão de nutrição que está relacionada aos produtos lácteos. Para nós da Lete é sempre um prazer poder contribuir com essa área de saúde, atividades sociais em geral, com a área de responsabilidade social, achamos que a empresa tem muito a contribuir com isso, principalmente porque a gente tem um produto que tem grande valor nutricional e tem muito a ver, na verdade, com a prática do esporte. Nós sabemos que a Lete, além de ser uma empresa de muita qualidade nos produtos que produz, também é uma empresa que tem muita responsabilidade social, nós temos informações que a Lete participa de vários programas de apoio à sociedade e a gente queria parabenizar a Lete também por esse serviço prestado à comunidade. E aí